Chegou o fim de semana e como já é tradição aqui no sexto round, vou responder as perguntas dos meus patrões, os Rastlers All America, né, membros aqui no canal. E hoje serão um total de seis respostas para perguntas sortidas, vamos a elas. Começando pelo Gabriel Novai Silva, selo roxo, já tá com a gente há mais de três meses, muito obrigado pela contribuição, Gabriel. Gabriel, até hoje não entendi qual o motivo do Pride ter falido, apesar de ser o evento mais popular no início dos anos 2000. Quais foram as causas para isso ter acontecido? O UFC influenciou de alguma forma? Abraço de Aracaju Sergipe. Gabriel, o que aconteceu foi o seguinte, o Pride perdeu a sua maior fonte de receita, né, que era a TV, a Fuji TV, uma das maiores emissoras do Japão. Não é que o contrato encerrou, o contrato foi rescindido, né, a emissora foi lá com seus advogados, achou um problema e teve a rescisão unilateral. E aí o Pride ficou muito frágil, sem, como eu disse, a sua maior fonte de receita, não teria como pagar as bolsas dos atletas, investir, fazer eventos. O UFC, que já era o número dois e estava crescendo, e os donos tinham bolsos fundos, né, os irmãos Fertitta são donos de cassinos em Las Vegas, foram lá, aproveitaram a oportunidade, fizeram a proposta, compraram o Pride para um preço bem baixo, abaixo do valor de mercado, e levaram os direitos do evento, né, tanto a biblioteca, né, as imagens das lutas, e contrato de uma porrada de lutadores também. Mas o que aconteceu para a Fuji TV romper o contrato com o Sakakibara e a turma dele que geria o Pride, né? Algumas acusações saíram na imprensa japonesa que o Pride tinha contato, né, tinha laços, elos com a Yakuza, que é a maior organização criminosa, maior e mais famosa organização criminosa do Japão, né? Eu não sei se isso ficou comprovado, se teve um processo judicial, mas a acusação era que a Yakuza era ligada com o Pride. Não sei se a organização criminosa lavava dinheiro através do Pride, ou se algum diretor do Pride pertencia à Yakuza. Eu sei que tinha algum laço, alguma simbiose, pelo menos foi isso que a imprensa japonesa na época tornou público, né? E aí virou um escândalo muito grande, ficou muito pesado, a emissora de televisão não quis mais se relacionar com o evento, cortou, e aí o UFC foi lá e abocanhou. O Rafael Seige, também, selo roxo, tamo junto, Rafael. Como funciona a maneira que um lutador remunera as pessoas do seu campo? Rafael, o Dana White fez uma coisa muito boa pro esporte do MMA, que é a maneira de pagar os lutadores, né? O Dana White, pra quem não sabe, vem do meio do boxe, ele foi empresário de atletas, chegou a ser treinador de boxe, dá aulas, inclusive, e ele viu que uma das coisas que deu errado ali no meio, né? Que causou muitos problemas foi o fato dos promotores dos eventos de boxe pagarem para os empresários dos lutadores, e não direto pros lutadores. E o que aconteceu, claro, uma minoria de empresários, caras picaretas, né? Que retinham parte da bolsa, chantageavam os atletas, às vezes fugiam com dinheiro, ou mentiam, né? Diziam que tinham que pagar isso, aquilo, imposto, na verdade, era mentira, né? E reduziam, diluíam o valor que o atleta tinha que receber. Voltando pro foco aqui, e aí o Dana White viu que no evento dele ia ser diferente, né? Ele ia pagar direto pro atleta, e aí você reestabelece a hierarquia da relação, porque o patrão é o atleta. O empresário, o manager, ele trabalha pro atleta, então os lutadores do UFC recebem essa grana, e aí eles pagam quem tem que ser pago, e no boxe, não sei se hoje em dia mudou, mas era diferente, né? Os managers que eram pagos. E aí o que acontece é o seguinte, o lutador vai ter que pagar o empresário, que geralmente cobra 10% da bolsa, e a academia, é óbvio que existem milhares de acordos diferentes, milhares de preços e cobranças diferentes. Tem academia que cobra 5% da bolsa, academias muito grandes que ganham no volume, né? Existem academias que cobram 5%, tem academia que cobra 10%, cobra 15%, mas aí qual o serviço que a academia faz? Tem academia que cobra 15% já pelo serviço de treino mais empresário, tem academia que tem nutricionista, tem preparação física, tem fisioterapia já inclusa. Então varia de caso a caso, mas assim, o básico, o básico é 10% para a academia e 10% para o empresário. Às vezes campings maiores, lutadores com mais grana, pagam uns parrens por fora, então paga, sei lá, 500 dólares, mil dólares para o cara lá ficar uma semana treinando com ele. É muito comum, né? O Joss Ampé trazia o cara da Tailândia, o cara do wrestler da Rússia, então esses caras são pagos à parte, além do percentual da academia. Quanto mais grana você tiver, claro, mais você investe nos seus campings. Mas a prática geralmente é 10 academia, 10 empresário e o atleta fica com 80%, fora a mordida também do leão, os impostos, né? Então o atleta nunca leva 100% daquilo, eu diria que ele leva mais para casa de 50%, 60%. Ó, o Vinícius Arada. Vi a entrevista do Charles Dubrocos no Flow Podcast e ele está mais ou menos com a visão de que consegue trocar em pé de boa com o Chandler, concorda? Vinícius, não acho, não ficaria muito surpreso se isso virasse verdade, que o Charles fosse melhor em pé e que, de repente, conseguisse um knockdown ou machucar o Chandler em pé, não acho nenhum absurdo. O Charles é maior, muito maior do que o Chandler em altura e envergadura. O Charles, a mão do Charles, as mãos do Charles melhoraram muito, ele tem boa joelhada de encontro, cotovelada, o clinch do Charles está chato também. Então, assim, ele tem como fazer frente ao Chandler em pé, de repente até vencer. Porém, entretanto, todavia, se ele for para uma luta de kickboxing, né, se a estratégia não for usar a trocação para tentar entrar em queda ou para tentar botar o Chandler, engajar o Chandler na isometria e botar ele em situações ruins, ele também corre um risco enorme de engolir uma daquelas mãos do Chandler, que tem poder de knockout tanto na direita quanto na esquerda. A maioria dos knockouts dele são com a direita, mas ele knockoutou o Ben Henderson e o Dan Hooker com a mão esquerda. Então, é um cara que pega muito pesado, muito explosivo, né, que invade a sua envergadura, o seu alcance com muita facilidade, e aí é rolar os dados, né. Na trocação, não sei se o Charles nem é favorito. Pode ser que seja 50-50, pode ser que o Chandler tenha uma vantagem um pouco maior. O Dan Hooker é um striker de ofício e foi nocauteado, né. Então, na trocação, é um risco muito grande. Se o Charles for só para trocar, não sei, é bom ficar aí na ponta da cadeira. Mas mesmo que isso acontecer, ele tem chance de ir bem e dar certo? Tem. O Pedro Gustavo dos Santos da Silva, também selo roxo. Quais as chances de assistirmos Francis Engano versus Tyson Fury? E caso o duelo acontecesse, quais as chances de vitória do Predador? Rapaz, ao contrário do que a lógica pode apontar, eu acho que essa luta não é tão improvável assim. Claro, o Tyson Fury teria que vencer o Anthony Joshua, e o Francis Engano teria que continuar vencendo aí, pelo menos, mais duas lutas, um Derek Lewis e um John Jones. Mas por que eu não acho tão improvável? Porque, assim, o Engano vencer mais duas lutas e o Tyson Fury vencer o Joshua não são resultados absurdos. São resultados até, talvez, prováveis. Eles serão favoritos, né. Só que o Francis Engano, durante toda a trajetória dele no UFC, ele não se faz de rogado, assim. Ele não engana ninguém. Ele diz claramente, o meu sonho sempre foi ser lutador de boxe. O meu sonho não era ser lutador de MMA. Eu virei lutador de MMA por causa das circunstâncias, tá? Eu sempre quis ser lutador de boxe. E quando ele vai no podcast do Mike Tyson, ele diz isso. Vocês podem ter certeza que eu vou lutar profissionalmente boxe. Ele não dá um prazo, se vai ser esse ano, ano que vem, mas ele diz, eu vou, de qualquer maneira, né. Esse é o sonho da minha vida. Então, assim, se ele transformar o peso pesado numa terra arrasada, no caloteio John Jones, no caloteio Derek Lewis, no caloteio um Volkov da vida, e não tem mais opção, por exemplo, eu acho que pode ser viável, porque o Tyson Fury é um cara que já falou de lutar MMA também, e é um cara que é meio maluco. Talvez seria o único cara maluco do boxe que toparia, por exemplo, fazer uma luta no octógono do UFC e uma luta no ringue do boxe. Que aí já ficaria uma coisa mais atraente pro Dana White. Mas, depois da experiência com o McGregor e Floyd Mayweather, que o Dana White botou muita grana no bolso, ele falou que não tem mais interesse em botar os seus principais atletas pro açougue, né. Porque vai botar os principais lutadores de MMA no ringue de boxe, e eles vão perder. A chance de perder é quase 100%. Mas, se um cara como o Tyson Fury, que é uma estrela global, topa fazer uma aqui e uma ali, que seria inédito na história dos esportes de combate, a gente já viu aqui e a gente já viu ali, se fosse um intercâmbio, e acho que o Fury é um cara que toparia, o Dana White assinaria embaixo. Viraria um evento global, a gente veria a luta de boxe, a luta de MMA, e assim, a luta de MMA basta uma queda pro Fury perder, e a luta de boxe, a chance dele é a mesma do McGregor com o Mayweather. Pouca ou nenhuma, né. Se o McGregor tinha 0,0000001, o Francis enganou, tem 0,1, ou 0,002. Um pouco mais que o McGregor, por quê? Porque é peso pesado, né, e golpes singulares fazem mais diferença, e um cara daquele tamanho, de repente, com um golpe bem encaixado, pode criar uma zebra danada, né. Mas ainda assim, a chance dele vencer o Tyson Fury no boxe é muito pequena, assim como seria a chance do Tyson Fury vencer o enganou no MMA muito pequena. Mas, essa possibilidade específica, eu não ficaria muito surpreso se acontecesse no futuro, porque o Francis enganou, vai pedir, vai forçar, e se fizer sentido, o patrão, dependendo do cifrão, ele assina. O Bneil Santos, que é selo vermelho, acabou de se juntar a nós, seja muito bem-vindo. Bneil, você enxerga categorias masculinas como a dos super pesados e peso átomo, fazendo parte do UFC num futuro não tão distante? Bneil, chance 0,00, não tem como isso acontecer. O UFC já tem um, já historicamente teve um fardo muito grande com peso mosca, sempre foi muito difícil vender essa categoria, fazer dinheiro com essa categoria, né, ainda mais um cracaço como Demetrio Johnson, não vendia nada. O pay-per-view dele era sempre o menos comercializado pela empresa. O Davidson agora, sendo um nocauteador, tendo a possibilidade de fazer uma super luta com o campeão dos galos e tal, deu uma reanimada, tá? Mas eu acho mais provável dissolver o peso mosca no futuro, caso o cenário não seja dos melhores por algum motivo, do que criar um peso ainda mais leve, com caras menores ainda, né? Porque o fã médio, ele gosta mais do gigantão musculoso nocauteando, né? E um cara que tem 1,58m de altura não capta tanto um público mais amplo, né? Então, assim, peso átomo esquece e peso super pesado esquece mais ainda. O UFC já tem dificuldade de preencher o peso pesado, né, que a categoria 120kg geralmente é a categoria mais deserta, né? Imagina uma categoria acima de 120kg. Como você vai fazer um ranking com 15 caras, né? Porque, assim, pensa o seguinte, pro cara bater 120kg, dá pra você bater 120kg pesando até 135kg, né? 15kg de corte de peso vai 10 só de água. Então, caras como o Brock Lesnar ou o Antônio Pesão gigantes batiam 120kg, né? Então, pro cara não conseguir bater 120kg, ele tem que ser um cara de pelo menos 140, 145kg. E quantos seres humanos no planeta pesam 140, 145kg ou mais e são atletas de elite e lutaram por 5, 10 anos, né? Não existem essas pessoas. Você pega um Lebron James, por exemplo, que é um cara de 2,8m, 2,10m de altura. Lebron James pesa 113kg. Ele é mais leve do que o Francis enganou. Ah, Renato, teria um Shaquille O'Neal se o começo da carreira fosse pro MMA. Ok, mas é um. São dois. Não enche uma mão esses exemplos, né? Então, uma categoria não se sustenta à base de exceções. E pra terminar, Samuel Teixeira Santos, também selo roxo. Obrigado, Samuel. Comenta sobre Amanda vs Juliana. Luta foi fechada essa semana pro UFC 265, no dia 4 de agosto, né? A Amanda limpou as duas categorias de cabo a rabo. A Juliana tá sendo escalada porque é uma luta inédita. Porque todas as outras já foram vencidas. E tá com cara de professora substituta, né? A Juliana Penn é uma grappler. Ela é menor, não sei se ela tem wrestling pra botar a Amanda pra baixo. Se botar pra baixo, não sei se ela consegue segurar. Jiu-jitsu pra finalizar a Amanda ela não tem. Em pé, a Amanda é muito favorita. A Amanda é mais pesada, muito mais experiente, mais técnica. A Juliana é uma zebra enorme contra a Amanda, né? A única... Em casos como esse, a Amanda seria vítima de si própria, né? De não treinar, de subestimar, não treinar devidamente. Enquanto a menina tá faminta, chegando com a grande oportunidade da carreira. A Juliana Penn bateu no teto. Assim, as grandes oportunidades que ela teve, ela não soube aproveitar. E essa disparada piora a adversária que ela terá enfrentado na vida. A única coisa, como eu disse, é a Amanda subestimar. Chegar mais ou menos preparada, mas a gente viu que essa não é a realidade da Amanda. A Amanda tá sempre na ponta dos cascos, no topo do jogo dela, né? Sempre muito bem preparada. Eu já trouxe aqui, não sei se onde informa, o Everton, o preparador físico dela, dizendo que é absurdo a força que ela tem. É a mulher mais forte que ele viu na vida dele, que tá sempre se desafiando, querendo bater recorde pessoal de levantamento de peso. Em todas as áreas, ela tá muito bem, né? Provavelmente, tá no auge da carreira agora. A Juliana Penn a vencer a Amanda Nunes é uma zebra colossal. Uma das maiores da história do UFC, né? Com isso tudo, ainda mais pra frente, eu vou fazer uma análise melhor dessa luta, mas se você é fã da Amanda e tá muito preocupado, na teoria, não é pra ficar. Porque essa das lutas recentes da Amanda, considerando Megan Anderson, Germain de Randomir, Holly Holm e tal, não é das mais, no papel, não é das mais complicadas. Então é isso, pessoal. Espero que as respostas tenham sido satisfatórias. Se você quiser virar membro Rational American do sexto round também, assim como todas essas pessoas, e concorrer a sete camisas do canal nesse mês de abril, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer. Lembrando que no final do mês tem vídeo exclusivo pros assinantes, em que eu falo sobre o meu método de comunicação, revelo bastidores do sexto round, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Beleza? Tem Fight Night daqui a pouco, eu vou fazer resenha sobre Kelvin Gaston vs Robert Whittaker, e nesse domingo, extraordinariamente, como a demanda tá muito grande, eu preciso escutar a demanda, no domingo à noite vai ter resenha sobre Jake Paul vs Ben Askren. Então o sexto round em forma dessa semana vai pra semana que vem, porque todo mundo tá pedindo pra eu comentar sobre essa luta, então domingo à noite falo sobre Ben Askren vs Jake Paul aqui no canal. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Ah, vai aparecer uma playlist aqui das últimas edições do Fala Membro também, se quiser dar uma maratonada. Beleza? Abração pra todo mundo e até a próxima.